E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui a nossa série de Ark PVE. Estou aqui com os meus novos amiguinhos aqui e vou apresentar pra vocês. Pera aí, deixa eu virar aqui pra eles. Bom galera, vocês viram no vídeo passado que eu tava domando um estego, né? Mas infelizmente o estego se foi. Aconteceu uma treta aqui com o Brontossauro e ele detonou o estego rapidinho, né? Mas enfim. Bom galera, esse aqui é o Tião Boladão. O Tião Boladão. Eu já consegui fazer cela pra ele e tal. Ele tá me ajudando bastante aqui no farm. Ele ficou no lugar do estego, né? Que ele ia fazer o farm das frutinhas e tal. Pra gente pegar a Narcoberry mais fácil, né? Então, tá aí o Tião bonitão. Ele, olha que cor bonita que ele tem, né? Esse daqui é o Nestor. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas no outro server eu também tinha um Nestor. Só que ele era cor de vinho, assim. Ele era mó bonitão. E ele tinha um bom inventário. Então, o Tião... O Tião não. O Nestor, ele me ajuda também a farmar, né? Então, ele vai me seguindo e eu vou pegando as pedras, colocando no bucho dele. E ele vai ficando, né? Sendo burro de carga aí, tadinho, né? Mas ele me ajuda pra caramba. Esse daqui é o Fandangos, tá? Meu Dilo level 101. Que eu peguei aí numa hora que eu morri. Morri pro tal do Brontossauro, né? Ele deu rabada. Foi uma só, né? Eu morri e fui para lá no continente, né? Porque ele tinha quebrado a minha cama. Eu não consegui voltar pra cá, né? Então, como eu tava por ali mesmo, então eu aproveitei. Peguei um carnívoro. Porque aqui não tem carnívoro. Então, tá aqui. Esse aqui é o meu primeiro carnívoro aqui na ilha, né? Então, o Fandangos, ele me ajuda pra caramba. Também esse gracinha aqui. Ele matou um raptor lá do outro lado, lá, pra me salvar. E esse aqui é a rosa linda. Olha como ela é rosa e linda. É a rosa linda que eu não fiz cela pra ela ainda. Porque eu não tava... Quando eu tomei ela, eu não tava ainda no nível 35. Que é o nível que libera, né? A cela dos piteiros. Então, ela ficou sem cela. Mas hoje a gente vai fazer a cela. Sabe por quê? Porque eu preciso muito voar por aí. Porque parece que hoje, hein? Hoje é dia 28. São 9h51 agora, nesse momento que eu tô gravando aqui pra vocês. E parece que hoje vai sair a atualização. Aquela grande atualização que vai incluir pântano. Vai incluir bioma de neve, né? E também vai incluir mais três animais. Então, como eu quero chegar mais rapidamente nesses lugares pra mostrar pra vocês. Eu preciso de um piteiro. Além do piteiro aqui, também fiz o barquinho. O barquinho da Tia Drica, que também tinha no outro servidor. Tá aqui. Esse é o meu barquinho. É o meu barquinho de farm mesmo, né? Que eu me desloco mais facilmente daqui da ilha pro continente. Caso eu precise pegar alguma coisa que tenha lá. Então, aí eu venho e coloco tudo dentro do baúzinho, né? Esses dias eu saí navegando. Fui navegando até o norte. De volta no mapa inteiro. Fui navegando, navegando, navegando. E fui coletando airdrops, né? Fui coletando coisas que vinham no airdrops. Então, eu coloquei aqui. Olha, achei blueprints. Tá vendo? De coisas assim que eu ainda não aprendi. Né? E fui coletando coisas por aí. Fui passando e coletando coisas. É bem interessante também. E dá pra gente construir em cima. Tem gente que faz uma casa aqui em cima. É bem interessante também ter uma casa com equipamentos que a gente precise, né? Mas, por enquanto, só um baúzinho pra mim, tá bom? Porque é pra eu me deslocar mais fácil. Eita! Tá danificado. Tem que reparar. Deixa eu ver aqui. Vou dar um repair aqui, já que eu tô aqui. Beleza. E o barquinho também? Não, o barquinho tá bem. Bom. No vídeo de hoje a gente vai conseguir os recursos necessários pra colocar a sela no piteiro, tá? Ah, outra coisa eu não mostrei pra vocês. A minha casinha, como vocês estão vendo aqui. É o rancho da Tia Drica aqui, né? O meu ranchinho. É uma casinha simplinha. Mas é bem interessante porque ela começou de madeira toda e eu consegui passar ela pra pedra ontem, tá? Mas eu vou deixar alguns detalhes em madeira porque eu acho bem bonito o chão assim, rústico, tá? Eu vou fazer um tipo um rancho mesmo. E o teto aqui, eu fiz esse teto assim diferente que incluíram no jogo também recentemente. Muito bacana isso aqui. Aí tem essas janelinhas aqui de madeira pra dar um contraste aqui com a pedra, né? E aqui em cima eu fiz, em vez de usar o mesmo teto de madeira, eu usei o de pedra porque eu vou fazer um segundo andar, tá? Nesse segundo andar eu vou colocar as máquinas, tal. Fabricator, Smith, essas coisas, talvez, não sei. Eu ainda tô pensando no que eu vou fazer aqui, tá? Aceito sugestões se vocês quiserem dar alguma ideia pra mim do que eu faço aqui em cima. Por enquanto, é isso aqui que eu tenho pra me abrigar, né? E bora lá, agora a gente vai conseguir as coisas pra fazer a sela do piteiro. Então, vamos olhar aqui o que é necessário pra gente fazer a sela do piteiro. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Eu já tenho a fibra, isso é muito simples, muito fácil mesmo. Raid, eu também acho que eu já tenho 230 raids, só falta o chitin. Deixa eu ver, chitin ou queratina. Eu tenho 35 aqui que eu acabei de pegar desses trilobites aí que ficam aí na beira da praia, né? E eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui também. Deixa eu ver, não, aqui eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho queratina 13, tenho mais 20 chitins aqui, ó. 55 chitins. Olha, tô quase, só mais um pouquinho e a gente já consegue terminar isso aqui, hein? Olha lá. Falta 20? Ah, isso é facinho, cara. Vamos pegar mais um trilobite desses aí e tem aqui na praia. Vou pegar um pouquinho mais desses trilobites e a gente consegue a queratina, não, o chitin, né? O chitin necessário. Vamos por aqui, por esse atalho. E a gente desce aqui na praia rapidinho. Essa ilha é muito da hora, mano. Tem muito bicho legal aqui. Mais pra frente eu vou tomar o bronto também. Vem com a coisa ruim que eu tô jogando sozinha aqui. Mas em breve talvez a gente consiga aí trazer algum amigo aí pra ajudar também nas coisas aqui na ilha, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Olha, tem um ali, ó. Vamos ver se eu consigo terminar com ele aqui antes do meu oxigênio acabar. Esses bichinhos aqui, ó. Ainda mais que você é nível baixo, eles morrem rápido. Morreu, tá vendo? Ó, só que eu acho que eu vou ter que subir pra respirar. Pera aí. Deixa eu dar uma subida rapidinho antes que acabe o meu oxigênio. E eu vou encher aqui meu tanque de oxigênio. Beleza. Agora a gente vai lá. Bora lá. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, olha lá. 8, 10, 19, 21. Opa. Acho que já deu, hein. Faltava só 20. Que massa. Muito fácil, galera. Muito fácil mesmo. E além do cheating, ainda a gente conseguiu óleo, conseguiu sílica. Que vai ser muito importante também, mais pra frente aí. Na evolução da nossa vida aqui, né. No arco. Então, bora continuar. Bora vir por aqui. Não, tem uma pedra de ferro legal ali, hein. Aqui em cima tem muito ferro, gente. É muito fácil viver nessa ilha, cara. Não precisa nem sair muito pra pegar coisas. Tem tudo aqui. Menos animais carnívoros. O que é maravilhoso, né. Porque assim, a gente não corre risco de vida. Mas, enfim. Deixa eu pegar aqui o que falta, né. Os couro, né. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Acho que tá nesse aqui. Eu tenho bastante couro. Eu tenho 200. 299. Olha lá. Já deu tudo, ó. Viu? Fibra. Couro. E cheating. Beleza. Craftando aqui. Que massa, hein. Deixa eu guardar aqui. Aproveitar. Ó. Peguei 14 sírica. Que massa. Já tinha duas aqui. Vou guardar esse cheatinho que sobrou. E esse couro que sobrou aqui também. Perfeito. Bom. O único problema é que a Rosalinda, ela é um piteiro de nível muito baixo, né. Deixa eu aumentar o 8 porque senão ela não vai me aguentar. Eu acho que ela não vai aguentar voar comigo com esse treco todo. Vou ter que liberar aqui meu espaço. Mais pra frente eu vou pegar um outro piteiro com um nível muito mais alto. Pra gente poder upar ele melhor, tá. Então eu vou liberar aqui o espaço aqui porque ele não vai conseguir voar comigo. Tô com madeira que é pesado. O tete nem tanto, mas a madeira e o flint e a fibra pesam um pouco, né. Pedra também. Beleza. Eu vou deixar aqui essas carninhas pra ele. Pra ela, no caso. É uma menina. Deixa eu... Pera aí. Abre. Ah, vou... Beleza. Conseguiu. Vou colocar aqui as carninhas pra ela. Beleza. E a gente vai... Olha aí, ó. Já upamos aqui. Eu upei. Eu vou upar... Upo peso. 400 de peso, olha. Maravilha. E a gente vai dar um rolezinho básico por aqui. Tem que ser devagar porque ela não tem muita estamina. Eu acho que não. Deixa eu ver quanto que ela tem de estamina. 330 de estamina. Muito pouco. 183 de peso. Temos que upar a rosa linda. Melhor maneira de upar um piteiro é matando bichos. Eu tenho medo porque ela tem pouca vida. 240 de vida só. Nossa, tô acostumada com o meu piteiro lá do outro server. O Tigre do Céu. Fico com saudade dele danada, mano. Muita saudade. E eu tenho medo de matar o... Tentar matar o bronto e morrer. Porque uma rabada desse bronto é um abraço. Então vamos começar com bichos menores. Vamos ver aqui. Ai, se bater nesses bichos aqui vai ser ruim. O bom do piteiro é que ele é muito ágil, né? Deixa eu ver aqui. Ele não bateu naquele bicho lá não, né? Se bater no trai que eu abraço. Ó, a estamina dele já tá indo pro saco. Ai, ai. Sentar pra descansar. Eu e a minha rosa linda. Esse daqui vai pra água, com certeza. Matei. Matei o parasauro. Será que eu consigo matar o trai que, cara? Nível 40. Nível 12. Pior que eles estão em bando. Quando eles estão em bando, um tenta ajudar o outro, né? Esse bronto aqui, que nível que ele é? Deixa eu ver. Nível 12. Talvez dê. Não sei. Vou arriscar, cara. Se não der. O problema é que... Bom. O bom do bronto é que ele depois esquece. Se a gente quiser desistir de pegar ele, ele esquece. Mas tem bicho que é vingativo. Então ele vai atrás de você até o fim do mundo. Até conseguir te matar. Nossa, é bonito esse bronto, hein? Olhando, ó. O couro vermelho bonito. Dá até pena de matar ele. Mas esses brontos também enchem o saco. Às vezes quando eles sobem ali, eles caem dentro do... Do coisa. Vamos lá. Vamos ver. Ih! Mexi com o strike. Caraca, ferrou. Ai, meu Deus do céu. Não, mano. Caraca, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai morrer meu bichinho. Meu bichinho vai morrer. Tá com meio de vida, meio. É hora de recuar. Olha só, tá machucada. Vamos recuar. Recuperar a estamina. Mas talvez se ela conseguir matar aquele bronto lá, ela vai conseguir muito level. Olha, ele tá vindo atrás. Às vezes demora muito até chegar aqui. Ih! Mordida no pescoço. Ai, que saudade dos meus bichos mais nível alto que eu tinha, cara. Ai, tô levando dano pra caramba. Infelizmente, esse piteiro, ele tem pouca vida, gente. Eu tô com medo de perder ele. É o único que eu tenho no momento. Não dá uma melhorada na vida dela. Ai, não. O que que eu fiz? Eu vou morrer. Ah! Que idiota que eu fui. Gente! Gente! Eu apertei o E sem querer. Nossa, mano. Pior que eu acho que o piteiro vai se ferrar agora. Vamos lá. Vamos tentar salvar o coitado do piteiro. Corre, corre, mana. Corre, corre. O piteiro vai morrer. Não, o piteiro vai morrer. Meu Deus do céu. O piteiro vai morrer. Não. Não. Meu Deus do céu. O que que eu fiz? Olha lá. Ficou só o meu negocinho. Será que ainda tá atrás de mim? Acho que não, né? Deixa eu ver. Tá barra limpa? Acho que tá, porque senão tava musiquinha, né? É. Acho que tá barra limpa. Cara, que mercadoria que eu fiz. É difícil eu fazer isso. Mas, de vez em quando, a gente comete esses... Não, não é isso aqui, não. Onde é meu corpo? Nem sei onde eu caí. Acho que eu caí na água. Será que eu caí na água? Não, acho que eu não caí na água. Caí? Sei lá. Ainda bem que eu não tinha nada demais dentro. Eu tinha guardado tudo. Mano, que loucura. Cadê meu corpo? Sumiu. Ai, caraca, mano. Será que eu caí na água? Cacetada. Que horror. Mas, enfim. Vamos voar aqui com ele. Que assim dá pra gente tentar achar. Nossa, que louco, mano. Deixa eu ver. Caraca. Por que que eu apertei o E? Não. Não consigo achar. Foi mais pra cá. Também não. Ah, mas tanto faz também, gente. Não tinha nada demais no corpo mesmo. Só a roupa, né? Mas a roupa eu posso fazer outra rapidinho. Ué, que estranho. Vem cá. Tentar pegar por baixo, assim. Ah, não. Caramba. De novo isso. Ah, não. Não, não. Ei, caraca. Vem, mano. Vem, mano. Ai, que sufoco. Caraca. Ai, caramba. Vem aqui, cara. Não consigo pegar. Tô quase morrendo aqui já. E se coisa, fica voando. Aff. Mano, você vai ficar de boa ou não? É hoje. Hoje não foi o meu dia. Mas tudo bem. Eita, o bicho vem vindo. Mano, vem aqui. Para. Não, para, para, para. Deixa eu vir pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não. Você não vai me pegar. Ó, o bicho tá quase morrendo, cara. Mais um pouquinho a gente consegue. Quase que eu vou na água de novo, hein. Consegui! Aê. Foi pro saco. Ufa, galera. Que coisa. Meu Deus do céu. Que isso. Vai dar sem estamina. E agora eu vou morrer de frio. Bom, galera. Eu vou picar por aqui. Já conseguimos a cela do piteiro. Já aprontamos muita treta aqui. Quase que eu mato o coitado do piteiro. Morri uma vez. Mas foi legal a aventura. Foi legal pra caramba. Pelo menos vamos ter carne adoidada aqui agora, hein. Olha isso. Nossa, eu tô morrendo de novo. Tô morrendo de frio. Melhor ficar no bicho, né. Porque assim eu fico mais quentinha. Bom, eu vou tentar me aquecer. E a gente se fala no próximo vídeo. Vou tentar me aquecer pra... Ó lá. Quem upou? Foi o bicho, eu acho. Meu, esse bug de sair aqui tá terrível, cara. Vamos ver aqui se foi ele. Foi. Vou upar aqui o weight pra ele poder carregar peso. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura maluca que eu fiz aqui agora. Nossa, eu tô quase morrendo. Olha só, eu vou morrer no final do vídeo, gente. Vocês duvidam quanto? Olha só, tá vermelho em volta. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. E fazer comentários também. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, ok? Não quero morrer, cara. Deixa eu me guardar aqui dentro de casa. Será que fica melhor se eu for pra dentro de casa? Cara, tá muito escuro. Tá muito escuro. Não, não melhora muito não. Dentro de casa. Não melhora. É isso, galera. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.